E lá se vai o bom de todos saindo Apaziada seguinte, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, fechou? Vocês viram a take do início aí, onde minha filha estava saindo do meu condomínio, por quê? Porque hoje a gente vai comemorar o aniversário do meu primo Cauê, fechou? E agora a gente vai comemorar o aniversário dele, fechou? A gente vai com um rodízio de pizza E uma surpresa para vocês é que eu vou desafiar ele com um rodízio de pizza Para quem come mais, fechou? Vai estar eu e todos os meus primos Meu irmão está aqui, meu cameraman no fundo aí Fechou? Então é isso Vou desafiar Cauê, vou desafiar todos os meus primos E a gente vai fazer o quê? Vou desafiar eles para quem comer mais pizza no rodízio ganha Então quem comer mais vai ganhar isso A gente vai botar até num aplicativo o quanto de pizza que a gente vai comer E quem ganhar no final vai ganhar até um brinde, fechou? Enfim, esse brinde aí vai ser uma troll Acho que é um creme dental que vai ser Que eu estou vendo aí para passar uma zoeira E é isso Então fica até o final do vídeo Deixa esse like aí Se inscreve no canal E fica até o final Porque aí você vai ver a cara da pessoa que ganhar E meu irmão vai ser muito massa Porque a gente vai dar prejuízo nesse rodízio de pizza Que a gente vai comer Só estou com o almoço E agora são sete horas da noite Então eu vou dar prejuízo Meu amigo, todo mundo vai dar a vida para ganhar isso Fica até o final do vídeo Que eu vou desafiar Cauê ao vivo no vídeo aí, fechou? E é isso Bora pro rodízio de pizza Bora comer E é nóis, fechou? Deixa o like aí Se inscreve no canal E bora pro rodízio de pizza Bora? Bora! Let's go! Aí rapaziada É o seguinte Chegamos Está aqui Estacionamos o carro O Paião está ali O Marcos está ali O Moinha está aqui também dentro do carro Chegamos Está ali o village A gente vai comer um rodízio de pizza Pastel Carne E é isso Acho que o pessoal já chegou Se assentaram Vamos se sentar também E bora competir com esse povo Porque eu vou levar a sério E eu vou ganhar de Cauê essa vez, viu? Olha galera A gente pegou esse prêmio aqui Não, aqui no vídeo eu já falei Que é uma trollagenzinha Que a gente vai fazer com o pessoal Mas pra eles Eu vou dizer que vai ser um lançamento E dar o boticário, fechou? Então é isso Bora atravessar aqui E bora pro rodízio É nóis Eita que a família é grande Olha até onde vai a mesa Vixe Maria Já estamos aqui Esquece Deixa eu tirar até o zoom aqui Família é grande, viu? Olha o tamanho da mesa pra todo mundo Já estão comendo Olha Espera aí Espera aí Espera aí Não coma não Coma não Agora não Calma aí A gente vai fazer uma competição Calma Calma Boa noite Boa noite Boa noite Calma aí Não, vocês querem participar da competição Tem um presente pra todo mundo aqui Pra quem ganhar Calma, é pra quem ganhar Não vai contar só as três não Vai contar no vídeo Calma aí As que vocês estão comendo Não estão contando não Ó, ó, ó Pera aí Surpresa Quem comer mais fatia de pizza Ela vai ganhar um presente no final E é presente Então É sério Não Eu me esforçei Eu vou dar a vida pra ganhar de você Dessa vez E aí, Riquelme Tá, tá Mas pera aí Mas enfim A gente vai começar o desafio Fechou? Ó Ó A gente vai começar o desafio Beleza Vamos começar o desafio então Beleza Tá dentro Tá dentro Tá dentro o desafio Quem comer mais no final Vai ganhar um presente Tá dentro Quem comer mais no final Vai ganhar um presente Fechou? Então é isso Bora se assentar Vixe Maria Vixe Meu Deus do céu Aí, ó Ó o aniversariante Vai, já o presente Aí pro aniversariante Diretamente Diretamente Dos corredos Dos corredos Esquece Viga Não É brindos No final Sabe não Não sabe Não sabe Ó Não é brinde É presente É real É real Tá dentro, né Vai começar a contar A partir que eu filmar Fechou? E aí, ó O bolinho do aniversário de Cauê Já tá aqui, ó Bolinho da Copa E é isso O pessoal já tá tudo aqui Vamos sentar e vamos começar essa competição É nóis Galera, a gente agora Tamo com o famoso Atleta Da seleção brasileira Jogando futebol Casimiro, ó Olha Cadê? Ei, como é que vira aqui a câmera, hein? Não tá importante não, né Olha, é Casimiro, ó É Casimiro, ó Patrocinado pela Nike, ó Todinho original, bói Todinho original, bói Se levanta aí Se levanta aí, Casimiro Se levanta aí, Casimiro Por favor Olha Olha Patrocinado Aqui é patrocínio da Nike Toma Olha Calma Uia Esquece Olha Minha vovó vai dar o presente Pro aniversário antes Opa, pode mandar aqui, ó Aqui, ó Calabresa Calabresa Vai, e aí, vocês, vai começar? Quer as barras mesmo? E aí, Davi, vai botar também? Sim, mas ela tá esperando que chegar Oh, meu Deus do céu E aí, tá pequenininha, que linda E aí, pra gente dar, ó Esquece Ó, então tá aqui, ó Ei, boy, duas Fala por duas, bota, mano Não, não venha, não Vai, Cauê, Cauê Aplicativo, Cauê Não, pode não Pode não Pode não Isso é injustiça Eu tô gravando aqui Tá cortando o meio pra valer duas Não Ó Não Não Problema, você que pediu Vai, vai Cauê vai botar o aplicativo, gente E aí, ele vai contabilizar Quantos pedaços de pizza a gente vai comer Fechou? Então, eu tô no meu primeiro Tá começando a partir de agora O pessoal comeu antes Mas, problema deles Primeira de Riquelme Cauê ainda não comeu nenhuma E Davi também não vai contar Vai contar agora Isso aqui fui eu Não, vai contar agora Não, vai contar agora Vai ser agora Não tem como Não tem como Não tem como Cauê vai ganhar Não, não vai Não vai Não vai Vai, Cauê Tô só esperando você botar aplicativozinho pra nós E é isso Bora comer meu primeiro pedaço Já já Eu volto com vocês Fechou? Eu vou deixar ela filmando aí E é nóis Rapaziada, é o seguinte Gostei dois pedaços de pizza aqui no meu Fechou? Aqui tá no aplicativo Ó Eu sou o Eme No caso do Doce aqui Cauê 2 Davi 1 E Niquelme 3 Fechou? Então a gente tá comendo aqui Vou comendo pra vocês E vamos ver quem vai ganhar no final Tá tudo sendo Realmente organizado E no final não vai ter roupa Fechou? Então bora E é isso Vamos ver Aí galera No meio do desafio Mais um presentão pra Cauê aí Eu quero ver se você ganha Ver se é o bichão mesmo Eu quero moço Pode botar Vai que é pra ela É o Michael Vai que é pra mim Vou botar uma pra mim aí Cauê Vai Dá Fala aí o placar Fala o placar Fala o placar Eu tô com 3 Cauê 4 Davi Davi 2 Então vamos pra Davi 2 Davi E 5 O pai né Caraca Fica até em 5 Fica até em 5 mesmo Eu quero um bar Fica até em 5 mesmo Então peguei a 5 Cacaquinta agora Nossa senhora Ei boy Sexta Ei boy Olha o tamanho dessa Olha o tamanho dessa Aqui tem duas Aqui tem duas Aqui tem duas Aqui tem duas Não é verdade Aqui tem duas 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 Então uma pra mim Ou pra Riquel Aqui também tem duas Então fechou Bora comendo Vamos ganhar Dois Meninos Rapaziada seguinte Atualizando aqui Atualizando aqui Pra vocês Meu irmão Estão levando a sério Meu irmão Estão levando a sério Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Galera todinha Tá comendo aí Também Eu vou mostrar aqui O placar pra vocês Fechou? Não filmei tudo Pra não ficar muito longo Mas olha aqui Olha aqui O placar Eu tô com 11 Cauê tá com 11 Eita Cauê 12 Subi aqui Botar pra Riquelmo também Pode botar pra mim também Moça Chegou 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 Não Já a gente tinha combinado O que? Já é Pode botar aqui Pode botar esse aqui Moça Bota esse aqui Bota um desse tamanho Bota Bota Peraí Peraí Dois pra Riquelmo É muito aleatório Ei Ei Mago Pegou os atores Peraí Ei Mago Quanto é botar a bola pra ele Peraí Peraí Tu subiu quantas Cauê? Cauê Tu subiu quantas? Uma né? Subiu uma agora Tu pegou uma agora Não foi? Então 12 Tu Peguei duas Eu peguei duas Eu peguei duas Peguei duas Olha E Riquelmo pegou duas também Então tá aqui ó Placar Placar tá aqui certo Eu tô com 13 Cauê 12 Davi 7 E Riquelmo 14 Fechou? Então eu fui um ano aí Bora comer Tô desesperado aqui Vou ganhar deles Porque eu quero esse prêmio E é nóis Fechou? Tá cheio já Tá cheio? Tá cheio? Tá cheio? Três hein? Três hein? Não, não vê não Não, não vê não Ó, fica espécie com o Riquelmo Viu que ele tá querendo roubar Bora comer Bora, bora, bora Bora I'm a little stronger now A little stronger now Rapaziada Porque meu bruxo contou O povo aqui é bom mesmo Viu, ó Que Riquelmo já tá com 15 E tal pra quase Pós-tempo Davi já desistiu Já vai pra doce Cauê tá na... Sim, se eu comer 10 Só tem doce Aí pronto, tá valendo 10 doces? Mas tu já vai desistir Quando tu vai pra doce Não consegue muito não Ele não tem desistir Não, não, peraí Aí tem esse não Pra contar Três, três Quatro, quatro Não, três Não, quatro Quatro Dois leis em cima Dois leis em cima Dois leis em cima É, isso aí Ô gente Não, não pode Ó, com o Pachel Ô gente, a moça não tá colaborando Ela tá botando uns pedaços grandão pra mim Não tá valendo Aí se tu junto com o Pachel Aí, imagina Esse é o Pachel, vai Tá, vai Hum, hum, hum Eu acho que se eu rir como é Tá, enquanto o placar vai Boita Vou ter que pegar a pista Prova, por favor Olha 15 Ó, é tudinho, ó 15 Confia O pior que eu me superei Eu sempre como 9 Eu tô com 15 O povo tá tudo aí com 15 Só deve estar com 9 Eu acho Tá com 9 Da vida 14,5 É, falta uma Aí na 2 É o quê? Tá ligado Vou começar pra nós Que a nossa vez que a noite Né, não Tá, é isso, bora Vou deixar o time Leve Ficou pra o time Leve Se bora Tester Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí